Oi, gente! Tô de volta e agora eu tô na casa nova. Casa nova, porra nenhuma, né? Na verdade, é um apartamento, e é velho, e é alugado, não tem nada de novo. E eu voltei pra contar mais uma das histórias bizarras que eu já passei na minha vida, e hoje eu vou, como prometido, eu vou contar a história do Sérgio Malandro, que eu comentei no vídeo de 50 coisas sobre mim, e quase ninguém entendeu o que que é que tava rolando. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu sou caipira, né? Do interior das Minas Gerais, tá ligado? Eu falo ai, eu falo sou, quando eu não tô na frente da câmera, meu Minas Gerais é muito mais pesado do que quando eu tô na frente da câmera. Eu não sei porque que eu tô falando isso, na verdade. Ah, pra provar pra vocês o quanto eu sou menininha do interior, que acha que artista é uma coisa muito especial, e que eles têm uma coisa muito sensacional, que difere eles de todas as outras pessoas do universo. Sabe aquela coisa de, tipo assim, quando você vê um artista na rua, você pensa que ele é um ser extraterrestre? E não um humano, que tem todos os defeitos e qualidades que uma pessoa, pessoa humana é ótimo, né? Que uma pessoa pode ter? Pois é, eu era bem desse tipo, eu ainda sou, sim. Por isso que eu fico super com vergonha de chegar nas pessoas que eu admiro e sou fã, e falar, Ô cara, eu adoro o seu trabalho, que sensacional! Eu sempre fico na minha cabeça pensando, nossa, mas ele já deve ter ouvido isso tantas vezes. Peraí um minutinho, Dexter, não pode comer a parede do apartamento, vem cá! Então, sempre quando eu encontro essas pessoas em alguns lugares, eu tenho certos problemas em falar qualquer coisa com elas. Só que, o que que acontece? Depois que você começa a conhecer umas pessoas que conhecem outras pessoas, eu fã, acabei começando a encontrar pessoas famosas com mais frequência. Não tanta frequência, falando assim, parece que eu tenho amigos famosos. Mentira, não tenho. Mas tipo assim, por exemplo, nesse dia do Sérgio Malandro, eu fui num teatro em que as pessoas que estavam organizando, também eram as pessoas que me ajudavam a organizar minhas coisas de publicidade, sabe? Agência, esse tipo de coisa que todo mundo precisa ter pra conseguir organizar a vida. E aí, eu fui nesse teatro, eles me convidaram pra ir e tal. Era um stand-up feito no Hotel Renascença, eu acho, em São Paulo, que acontece sempre meia-noite, comédia em pé, se não me engano. Minha memória é uma bossa, então pode ser que eu esteja falando o nome errado. E aí, eu fui, beleza, cheguei lá, o Sérgio Malandro tava lá, mas ele não ia se apresentar, ele tava também com um convidado. E ele tava com uma galera lá, umas 5, 6 pessoas. Beleza. Aí, ele foi pro camarim pra cumprimentar os stand-upers e as pessoas que estavam se apresentando. E o pessoal da agência também me chamou pra ir no camarim. E aí, eu fui. Só que eu cheguei lá, eu fico muito deslocada, porque, tipo assim, não é o meu ambiente, eu não tenho papo com aquelas pessoas. O que eu vou falar com aquela galera? Então, eu sempre fico assim... Legal. Massa. Isso é o tipo de coisa que eu costumo falar quando eu tô no meio dessa galera. Só que aí, uma das pessoas que estavam com o Sérgio Malandro, também tava meio avulsa, assim, chegou perto de mim. E aí, eu fiquei naquela meio de obrigação de falar alguma coisa com a pessoa. E aí, comecei a conversar com a pessoa e eu lembrava da pessoa de algum lugar. E aí, eu pensei, caralho, me veio uma ideia assim, né? Na cabeça. Pense numa lampadazinha. Poderiza uma fogueira pelo tamanho da bobeira que eu dei. E aí, eu fiquei com a impressão que eu conheci aquela pessoa do reality show que o Sérgio Malandro tava fazendo no multishow. E eu pensei, caralho, esse cara parece ser mais velho que o Sérgio Malandro. Ele deve ser o pai do Sérgio Malandro. Então, eu posso conversar com o cara de boa, né? E aí, eu falei, ah, e aí? Tudo bem? O Sérgio vai se apresentar hoje e tal, né? Tipo, parecendo que eu era íntima ao Sérgio. E aí, o cara, não, não vai não. A gente veio só pra assistir o espetáculo. Sei lá como é que chama essas coisas, é espetáculo. Eu tô usando os termos hoje que eu não tenho conhecimento. Aí, eu falei, eu acho que eu lembro de você. Você participou do reality show do Sérgio Malandro? Não participou? Ele participei, todo orgulhoso assim, né? Eu falei, você é pai dele, não é? Viu esse silêncio constrangedor que ficou aqui agora? Foi mais ou menos o que rolou na hora lá. O cara era amigo do Sérgio Malandro. A diferença era que ele tinha menos botox. Então, ele não era pai do cara. E eu saquei isso no momento que rolou o silêncio. E pensei, ele vai deixar passar, né? Graças a Deus, eu vou passar só essa vergonha com esse cara. Ele vai contar isso pras pessoas que tão com ele depois que a gente sair daqui. E vai ficar tudo certo. Imagina que ele ia fazer isso. Claro que não. O que ele fez? Parou a sala que tava todo mundo, as pessoas que iam se apresentar. As pessoas amigas do Sérgio Malandro, as pessoas da agência. Todas as pessoas que estavam lá, umas 15 pessoas. E gritou lá do outro lado da sala. Ô, Serginho! Escuta isso aqui que essa menina falou. Vem cá pra você escutar o que essa menina falou. Ela falou que eu sou seu pai. Caiu na risada. Muito engraçado, né? Pra ele. Porque pra mim, eu queria ser uma avestruz ou uma ema. Não sei qual dessas duas aves que enfiam a cabeça no chão. E aí, falei, nossa, desculpa. Eu devo ter ficado roxo ou da cor da minha blusa agora. Tipo, vermelha, tomate. Uma coisa bizarra. E eu falei, desculpa, desculpa. Minha memória é muito ruim. Eu achei que você era pai dele. Você era amigo, né? Foi mal, não sei o quê. Nossa, me desculpa. Que vergonha. Que bombeira que eu dei. Que retardada que eu sou. Blá, blá, blá. E saí do camarim. Nunca mais apareci lá. Nunca mais vi o Sérgio Malandro. Nunca mais vi o amigo do Sérgio Malandro. Nunca mais vi ninguém dessa galera que tava lá. Graças a Deus. Porque senão eu ia passar muita vergonha. E tipo assim, eu admiro o Sérgio Malandro, sabe? Foi um cara que tá na TV há mais de 20 anos repetindo duas frases. Quem consegue fazer isso hoje em dia? Quase ninguém, cara. O cara manja bem, manja pra caralho. Conseguiu se sustentar em cima de ieiei, glu-glu. O cara é massa. Não adianta que vocês pensem. Ele merece reconhecimento por isso, velho. Merece muito. E o cara que tava com ele não merecia ser chamado de velho dessa maneira que eu fiz, né? Foda. Mas vocês tão achando que a minha bobeira acaba por aqui? Essa acaba por aqui. Mas tem várias outras pra contar. E na próxima que eu vier contar aqui, eu pretendo falar sobre o último porre que eu levei. O último até esse momento, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ficar bêbado até cair novamente. Que foi no prêmio da indústria pornô de 2014, do ano passado. E o final é bem hilário. Então eu acho que vocês vão gostar do próximo vídeo também. Só fica aí que qualquer dia que me der na telha eu posto uma outra história bizarra dessa.